É, pode ser como o meu dano Pega aqui na barriga, no Agrava aqui, babate, babate Se for eu ser algo que eu vou Achou o dano, é que não é possível Tu ataca aqui no É, na liberdade, mas jogue Se for eu ser como o jojo Eu me vou ser uma grande, como a vojo E aí